Eu moro lá num recanto onde ninguém me amola Numa casa a pé da serra mora eu e a viola O saco mora no brejo, sabia na gaiola Minha voz mora no peito e meus versos na cachola Tato mora no buraco, aranha mora na teia O anel mora no dedo, brinco mora na orelha Coração mora no peito, sangue mora na veia Gente boa mora em casa, criminoso na cadeia Porco mora no chiqueiro, boi mora na invernada Pescador mora no rancho, boiadeiro nas estradas Poepio mora na rua, sereno na madrugada A lua mora no céu e o vento não tem morada A perdiz mora no campo, bem te vi no sertão Baleia mora no mar, lambari no ribeirão Pato mora no paiol, morcego no porão Eu moro nos braços dela e ela e meu coração Palhaço mora no circo, arrima na poesia Cuirapuru lá na mata, na festa mora alegria O rico mora no centro, pobre na periferia Nunca sebra em Nazaré, morou a virgem Maria